Olá pessoal, vocês já devem ter visto os meus outros vídeos, essa escada aqui, se você já acompanha os meus vídeos há bastante tempo, vocês vão estar vendo que essa escada já evoluiu ao passar do tempo, ela era simplesmente só de cimento, não estava pintada, nada, e agora ela já está pintada, já está com revestimento cerâmico, e vocês podem ver que está bem mais chique, agora tem até cor em mão já de metal, de ferro. Essa escada foi feita aqui em casa mesmo, degrau por degrau, e aqui foi feita de uma maneira diferente, eu não tinha visto alguém fazer dessa maneira, eu vi vários vídeos por aí, e o pessoal faz uma caixaria toda para fazer tudo de uma vez só, ele joga o concreto tudo de uma vez só, e aqui foi feito um pouco diferente, e eu acredito que você economiza bastante material dessa forma. Como foi feito? Bom, primeiramente foram comprados três tabas, na verdade foram quatro tabas para fazer essa viga principal aqui, essa viga principal foram feitas com três tabas, na verdade um pouco mais, porque ela dá mais de três metros, dá mais de três metros essa parte aqui. Confesso para vocês que eu exagerei um pouquinho nessa viga, ela poderia ter sido, acredito, a metade disso daria conta, então eu fiz ela um pouquinho mais do que devia ser, um pouquinho mais grossa do que devia ser, não precisaria tudo isso aqui, a metade disso aqui já bastaria. Então aqui no centro tem um, tem ferro armado, né, ferro armado, com uns trilhos, tudo, então aqui foram uma tábua de baixo, tábua de pinos, caixaria de pinos, e tábua as laterais, uma tábua aqui, e mais essa tábua aqui, essa sim que foi cortada toda em zigue-zague, né, o desenho dos degraus, e na parte superior não foi feito caixaria aqui, esses degraus. Eu fiz, na verdade, eu fiz duas formas, com o formato dos degraus, duas formas exatamente iguais, com o mesmo tamanho, né, e com parafusos na lateral que eu pudesse soltar, se acaso eu tivesse dificuldade em tirar, porque aqui assim, ó, aqui tem formato de forma, tem um formatinho de forma aqui, não dá para ver muito, mas tem uma pequena inclinação para frente aqui, né, uma pequena inclinação. Esse aqui foi o lado de cima, e esse foi o lado de baixo da forma, então ela desenformaria facilmente, mas mesmo assim, tinha dois parafusos, dois parafusos não, tinha vários parafusos na lateral das formas, para se precisar, se eu pudesse, eu não tenho mais, eu acredito que eu não tenha fotos, mas eu vou estar mostrando um detalhe, o que fez isso aqui não dar problema. O meu medo é que esse cimento aqui, se eu fizesse dessa forma, ele viesse a trincar, dar problema, coisa assim. Aqui dentro tem três varetinhas de ferro, uma no centro e duas na lateral, só com uns ferinhos amarados em cima, assim, bem simples, não tem nada demais aqui o ferro, só que eu tomei um cuidado para o ferro não chegar na extremidade, deixar um pouco, no mínimo, dois ou três centímetros de distância das extremidades. O ferro, de maneira nenhuma, podia me encostar nas laterais, na parede da forma, então eu tomei bastante cuidado com isso, por quê? Se aqui fosse lavado com, sei lá, com cloro ou algo assim, e esse ferro ficasse exposto, o que aconteceria? Ele iria enferujar, né, enferujar, e ele iria estourar, acabaria estourando o concreto, ele engrossa, o ferrugem engrossa e acaba estourando o concreto. Então, eu tomei esse cuidado para o ferro não ficar muito próximo nas paredes, né? E ficou perfeito, ficou muito bom. Então, eu vou estar mostrando, eu vou estar deixando, eu vou mostrar para vocês como eu fiz um, eu montei uma mesa vibratória, montei uma mesa vibratória, vou estar deixando as imagens aí. Aqui temos o motor de lavadora, tanquinho, e aqui na extremidade foi colocado, aqui na polia, bem junto com a polia, né, foi colocado parafusos e um pedaço de corrente, para desbalancear, né, para girar um, fica desbalanceado. Então, quando ele gira, ela fica dando os saltinhos. Então, na verdade, isso aqui estava virado assim, dessa forma. Vou estar ligando para mostrar. Vou botar o pé aqui para segurar um pouco. E seguindo, então eu fiz duas formas, foram, deixa eu ver quantos degraus eu tenho aqui. Tenho dois, quatro, seis, sete, oito, nove, tenho dez degraus com o mesmo formato, tenho dez degraus com o mesmo formato. E aqui, vocês podem ver, aqui eu tenho degraus com formatos irregulares. Eu tenho esse triângulo aqui e esse outro aqui, que é diferente desse. Então, aqui eu precisei fazer, eu precisei fazer três formas com outra, com outro modelo, né, com outro desenho. Então, é só aqui que eu precisei fazer essas formas separadas. Então, essas formas, essas degraus foram todas feitas. Eu fazia dois por vez, deixava secar isso um dia para o outro. Geralmente, eu fazia dois por final de semana, eu conseguia fazer dois, quatro por final de semana, eu conseguia fazer. Eu ia fazendo aos poucos. e depois, eu sozinho aqui e colocava. Ah, uma curiosidade. Os degraus, todos eles, eles tinham um furo aqui no meio. Bem aqui no centro tinha um furo. Eu deixava um... Eu peguei um canto de PVC, canto de PVC de 100 milímetros, e deixava um furo no meio. Todos eles tinham um furo no meio, onde que eu ia jogar o concreto e fazer o fechamento final, a concretagem. Primeiro, eu colocava o concreto todo, já na parte de baixo aqui dessa viga, né? Colocava tudo o concreto aqui na parte de baixo. E na parte superior, eu tinha aquele furo de 100 milímetros, eu jogava o concreto depois, onde ele fazia a concretagem perfeita ali do degrau, com a viga central aqui, né? E confesso para vocês que ficou bem firme, dá para curar, dá para dançar aqui em cima. E eu vou estar mostrando ali que ele é separado da parede, ele não está junto com a parede. Então, arrependimentos nesse tipo de escada aqui que eu teria, talvez. Eu tenho aqui debaixo, você pode estar notando, aqui debaixo tem um móvelzinho aqui, onde é que eu deixo algumas ferramentas, a chave de ferro, essas coisas, quando eu estou trabalhando aqui na garagem. E tem uma geladeira aqui, só que veja, em esquerda da geladeira tem uma lona, um plástico. Por quê? Temos pet aqui em casa, temos os cães, temos o banho em tosa ali do lado, e aqui é um sobe e desce danado, e a areia que está debaixo do calçado, acaba caindo aqui no degrau da escada, e essa areia, ela tanto cai para os lados, para lá, e cai para o lado de cá também. Então, essa sua ideia é fazer uma escada e desce, colocar uma mesinha, uma escritória debaixo, se é um ambiente que se passa muito, o pessoal vem da rua e acaba subindo aqui, não vai dar certo, tá? Então, aqui eu pretendo estar fazendo um armário para ferramentas aqui, e eu vou estar fazendo uma, na verdade, aqui uma prancha aqui de cima, que a sujeira cai aqui em cima e já cai para cá. Eu pretendo fazer isso para não cair em cima aqui dos meus armários, da minha geladeira, a geladeira talvez até vai sair daqui, essa geladeira, a gente só usa, se acabar, é uma geladeira backup. Então, aqui de baixo eu vou estar fazendo um armarinho, em breve, um armarinho para ferramentas, e vai ter uma, uma prancha assim, para o que cair de ar em cima e cair para baixo. Então, esse é um, é um fator negativo desse modelo de escada. Escada de, o pessoal vem da rua com calçado, e acaba caindo ar em ar aqui, né? Então, essa foi a escada com viga central, se você gostou, deixa aquele seu jóia, compartilha com os amigos, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, que sempre os novos vídeos vão aparecer para você. Beleza, pessoal? Até mais! Aqui, pessoal, ficou 4,5 de distância, o degrau superior, sobre o degrau inferior, está vendo? 4,5 cm. E a altura de cada degrau aqui, ficaram com 19,5 cm. E ficou uma passada bem agradável, com 19,5 cm. Aqui vai dar para ver melhor, né? 19,5 cm. A altura aqui de cada degrau. Após o revestimento, já com o revestimento, ficou 8,5 cm. O degrau, ele tem 7 cm. O comprimento aqui do degrau, ficou com 30,5 cm. A altura, 8,5 cm. O comprimento aqui, até o fim, ficou com 80 cm. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto